nesse paredão, né? Mas as enquetes mostram que não, né? Pra minha surpresa. Aliás, o Buda, ele tá chateado, Alex. Você viu que ele tá solteiro? Hum, hum. Não viu o recado da esposa dele, da Camila, né? Na hora do anjo. E aí, né? Eu acho muito engraçado essas pessoas. Ah, o que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa e tal? E momentos antes a edição mostra. Ele na piscina com a Pitel, fazendo carinho na nuca, né? Fazendo ali afagozinho no queixinho, né? Falando besteirinha. Pega o cabelinho da Pitel e enrola todo, assim. Olha, ele vai enrolando o cabelinho. Isso é comportamento de cara casado? Na moral, na moral, papo reto aqui no tete-a-tete. Isso é comportamento de cara casado? Aí, como é que ele vai pra prova, né? Pro vídeo do anjo, não vê a Camila e fala assim. Ah, não, mas ela pode ter liberado espaço, né? Pra outras pessoas. Como o tempo é curto, ela é muito reservada, né? Ela é meio tímida. Ah, ela é tímida. Aliás, tá se mostrando, né? É, deixou o tempo dela pros cachorros, né? E não sabe o que fez, né? E ainda é trouxa, né? O Buda é tão trouxa, né? Porque quando ele volta do vídeo do anjo, que a casa inteira assistiu, a Pitel ainda racha de dar risada, né? A Pitel zoa com a cara dele, né? Porque ele tá solteiro e ainda canta, né? Tô, sou praeiro, tô solteiro. Cantam pra ele, tiram o maior sarro dele. Resumindo, final da história. Vai ficar sem a mulher e vai ficar sem a Pitel. Porque ele não pegou a Pitel, né? Ele não deu nenhum beijo na Pitel. Tá só ali enrolando o cabelo, passando mão no pescocinho. Tá, beijo na boca, nada, né? Ou seja, um tremendo de um trouxa. Não pegou a Pitel e ainda, né? Perdeu a mulher, vai ficar sem nada. Quis tudo, foi pro arrisca tudo, né? Se fosse lá no tempo do show do Milhão, do Silvio Seu. Vai pro arrisca tudo e perde tudo, né? Ficou sem a mulher e ficou sem a Pitel. Não acredito que a Pitel vai dar nenhuma chance pra ele aqui do lado de fora, né? Ah, e ainda tão querendo culpar a Pitel, né? O pessoal é tão doente na internet, o pessoal é tão alienado na internet, que estavam querendo culpar a Pitel. Olha, como é que a Pitel, né? A Pitel é solteira, meu irmão. Ok, ela poderia ter dado um corte, né? Ela poderia ter colocado ali o Buda no devido lugar dela, mas a Pitel não deve satisfação pra ninguém, né? O errado dessa história aí, a Pitel pode até ter um pingo ali de erro, mas o errado dessa história no todo, é claro que é o Buda. Quem deve satisfação em casa é o Buda, quem tem uma família constituída é o Buda, né? Quem tem cachorros lindos ali, num porta-retrato maravilhoso, ao lado da esposa é o Buda. Quem devia respeito e fidelidade pra esposa, né? Para com a esposa, era o Buda. Isso é comportamento de homem casado? Homem casado não deita no colo, no peito de outra mulher, não. Ai, é amigo, é amigo escambau, amigo é o caramba, isso aí não existe. Isso aí não existe. Então tá solteiro e sabe o que fez. Sabe o que me irrita também? O que me irrita é esse negócio. Me desculpe se fiz alguma coisa. Não, você fez, você sabe o que você fez. Me desculpe por fazer isso, isso e isso. Dê nome aos bois, né? Dê nome às suas atitudes covardes, hipócritas e irresponsáveis. Não fica isso. Se eu fiz alguma coisa, você sabe o que você fez. Como é que você joga no condicional assim? Se eu fiz, parece que você nem lembra o que você fez. E você lembra o que você fez. Então seja homem, assuma o que você faz, né? Assuma pro Brasil que você foi um cara infiel, né? Ainda que não tenha chegado às vias de fato, a consumação ali do adultério, né? Vai rolar o adultério. Lembra do Catra? Né? Ainda que não tenha tido a consumação do adultério, isso aí é traição explícita. Isso aí é traição explícita. Não tem o que falar. Isso não é comportamento de homem casado. Então não adianta ficar com a carinha de murcho ali, caindo lagrimazinha. Não, porque você foi safado, porque você foi pilantra, né? Você foi covarde com a sua mulher. E a sua mulher, né? Tá fazendo multirão pra você ir embora. É, a sua mulher não tá votando pra Yasmin Brunet não, como o Brasil inteiro tá. A sua mulher quer a sua caveira. E com razão. E com razão. Só que eu acho que ela tá biscoitando demais. Eu acho que também, né? Beleza, né? Vamos ganhar um dinheiro, vamos fazer uma publi, né? Não vamos ficar em casa sofrendo por causa do cara que foi infiel com você. Acho super válido. Mas você já tá biscoitando demais também, né? Você, daqui a pouco, vai sair aí nas manchetes como a corna que tá querendo aparecer. Aí já é feio também pra sua imagem, né? Você não teve culpa da traição que você foi submetido em rede nacional. Você tá certinha de levantar a cabeça e dar a volta por cima. Você tá certíssima. Não tem problema nenhum. Olha que mulher bonita que ela é, né? Olha que mulher bonita. Mas o Buda não te valorizou. Mas agora também não caia no ridículo de querer aparecer a qualquer custo. Que você tá indo nessa linha também. Vamos ver o vídeo em que ela puxa multirão, né? Ela gravou um vídeo.